Fala pessoal, aqui com vocês o Wilker Costa, gravando aqui um vídeo para poder explicar como funciona o programa de afiliados da nossa loja virtual APLR Lab. Antes de tudo, eu quero falar para você que o objetivo principal do nosso programa de afiliados é justamente prover para você a oportunidade de divulgar os nossos produtos PLR. A gente foi bastante requisitado para colocar essa funcionalidade na loja, porque várias pessoas queriam divulgar os produtos, muito em decorrência da facilidade de venda dos produtos PLR. Então, a gente resolveu implementar esse programa de afiliados na loja com esse objetivo e fornecer a você essa possibilidade de divulgar os nossos produtos e faturar uma renda extra. Nesse vídeo, a gente vai fazer um resumão completo aqui sobre as principais funcionalidades do nosso programa. A gente vai mostrar um pouco também a área do afiliado, onde você vai ter uma dashboard completa, onde vai ter lá o seu link de afiliado, você vai ter a parte de relatórios para você ver quantos cliques foram gerados, taxa de conversão, tudo aquilo que diz respeito a um bom trabalho de afiliado. E também teremos vídeos que depois eu irei colocar na nossa área de tutoriais aqui na TutorLab, falando especificamente, detalhando um pouco mais cada telinha do nosso programa de afiliados, como fazer cadastro, como fazer login, como, por exemplo, divulgar o link. A gente vai colocando aos poucos aqui na nossa área de tutoriais. Mas esse vídeo aqui é um resumão completo, um resumo da ópera, da obra, sei lá, para a gente poder entender um pouco mais a fundo o nosso programa, tá bom? Então vamos lá, vamos lá para o que realmente interessa, que é a parte do dinheiro. Você é afiliado, você vai ter direito a 40% de comissão por cada venda realizada dentro da loja, ou seja, qualquer venda que você fizer é 40% aí no seu bolso. O Will, que cara, eu indiquei um cliente, ele colocou lá no carrinho 3 produtos, ele vai comprar 3 produtos de uma vez, eu vou ganhar comissão de 40% em cima de cada produto? Bom, por exemplo, suponhamos que os 3 produtos juntos deram aí um valor de R$150, você vai ganhar 40% em cima de R$150. Então, cada venda que você realizar é 40% de comissão aí dentro do seu bolso, tá certo? Pronto, vamos lá. Você não precisa ser cliente da minha loja, ou seja, o Will, que eu nunca comprei contigo, eu posso ser seu afiliado? Pode, não tem problema, o cadastro é gratuito, você não precisa ser cliente, é só você acessar o formulário de cadastro, que eu já vou apresentar para você, fazer o seu cadastro bonitinho, você vai passar pela análise do nosso gerente de afiliados, ele vai aprovar a sua afiliação e você já vai poder começar as divulgações, tá bom? Outra coisa importante também, todos os pagamentos que nós estamos realizando são feitos pelo Mercado Pago. Então, no ato do cadastro, no nosso programa, você já tem que informar um e-mail que esteja vinculado a uma conta do Mercado Pago. Por quê? Porque aí, quando a gente for fazer o pagamento, vai cair lá bonitinho na sua conta do Mercado Pago. Se você não tiver, você vai ter que informar, senão você não vai receber as comissões. E outra coisa importante também, todas as comissões do nosso programa são, o pagamento é realizado no último dia de cada mês, ou seja, 31, se um mês cair no dia 31, vai ser no dia 31, se cair no dia 30, vai ser no dia 30, e assim por diante, tá bom? A gente faz o levantamento das comissões que nós temos a pagar e fazemos aí a transferência via Mercado Pago para os nossos afiliados, ok? Temos o nosso suporte aí para te ajudar, temos diversos bandas que também são conhecidas como criativos lá dentro da área do afiliado, você vai ver daqui a pouco, mas o fato é que o nosso programa de afiliado, ele surgiu justamente para facilitar a sua vida no que tange à divulgação dos nossos produtos, tá? Aqui é uma página para poder apresentar, você pode dar uma lida depois, mas o fato é, aqui temos algumas dúvidas de frequência, eu vou passar aqui o pincel por cima para a gente poder deixar bem claro aqui as principais dúvidas de vocês, ok? Qualquer pessoa pode se inscrever, né? Contanto que ela tenha 18 anos para poder se cadastrar, nós não aceitamos você comprar os produtos pela sua indicação, ou seja, pelo seu próprio link de afiliado, você pode comprar, mas você não vai ser comissionado, ok? A taxa de comissão é 40%, como eu já falei, você não precisa ser cliente da loja, você vai receber o pagamento via Mercado Pago, outra coisa importante, para você receber a comissão no último dia do mês, a gente tem um limite mínimo para pagamento, que é R$50,00 em comissões. Então, assim, você tem R$50,00 lá, beleza, a gente vai fazer a transferência. Se você só gerou R$20,00 no mês, a gente vai deixar os R$20,00 lá, depois que você, a gente vai para o próximo mês, né? No próximo mês você completou o valor mínimo de R$50,00, aí a gente faz a transferência para você. Esse é o limite mínimo que nós colocamos aqui na loja, tá bom? O que acontece quando um cliente pede reembolso? Tenho que devolver minha comissão? Pronto, aqui é outro item importante também, que geralmente gera dúvidas. A gente tem uma garantia de 7 dias. Então, o cliente comprou o nosso material, ele tem 7 dias para poder pedir o reembolso, caso não seja aquilo que ele estava procurando. Você indicou uma venda, né? Pronto, você indicou lá um cliente, o cliente comprou, beleza, ele tem 7 dias. Ele não pediu o reembolso? Perfeito, você vai receber a comissão, show de bola. Agora, ele pediu o reembolso nesse prazo de 7 dias, vai ser decrescido da comissão que você gerou. Então, isso tudo é feito de forma automática lá no sistema, tá bom? Então, assim, o cliente pediu o reembolso no prazo de 7 dias, então, perfeito, ele vai ser reembolsado, tá? Aí temos aqui, ó, em raras exceções, se o reembolso for realizado após o período de 7 dias, ele será deduzido em suas comissões futuras ou do próximo mês. O que acontece? Às vezes, o cliente passou a garantia, mas ele vai lá no cartão de crédito e pede o chargeback, que é o estorno da compra, né, depois da garantia. Então, eu vou perder esse dinheiro, porque muitas vezes não tem como recuperar, porque ele pediu direto na operadora do cartão de crédito. Então, dessa forma, se for detectado isso, a nossa equipe, ela vai informar para você que houve um chargeback, você vai ser notificado disso, e aquela comissão também vai ser decrescida do seu valor. Se o valor já tivesse sido pago para você, né, em decorrência do prazo que nós damos, que é no último dia do mês, no próximo mês, nas próximas comissões que foram geradas, a gente vai decrescer esse valor de você, tá? Tudo isso feito de forma limpa e clara e objetiva, mostrando para você todos os detalhes das transações que foram estornadas. Beleza? Show de bola? Pronto, quando é que você vai receber o pagamento? No último dia do mês, quando tiver um valor mínimo de 50 reais para poder realizar o saque, tá bom? Então, essas são as informações e as principais dúvidas que vocês podem aí ter em mãos. Você pode se cadastrar aqui para poder receber as notificações dos lançamentos de novos produtos. Nós temos um grupo no Telegram da nossa loja, onde você também pode se cadastrar e deve se cadastrar para poder ser notificado das novidades, dos novos lançamentos. Tudo a gente vai postar nesse grupo lá no Telegram, certo? Para se tornar afiliado, você pode fazer o seu cadastro através desse formulário, onde você deve preencher o seu nome completo, seu nome de usuário, que vai ser o nome que servirá para você fazer o login na sua área de afiliados, o e-mail, que é o seu e-mail para poder fazer login no sistema, e-mail de pagamento, que é o e-mail que a gente exige que seja vinculado ao Mercado Pago para você receber os seus pagamentos de forma correta, certo? Então, tem o seu e-mail de login e tem o seu e-mail de pagamento do Mercado Pago. Will, que podem ser dois e-mails diferentes? Pode, lógico que pode. Esse e-mail é o e-mail que você vai utilizar para fazer login e esse é o e-mail de pagamento. Se o e-mail for o mesmo, melhor ainda, tá? O URL de seu website, se você tiver, não é obrigatório. Como você irá promover os nossos produtos, você pode colocar aqui uma prévia das estratégias que você tem em mente para poder divulgar os produtos, a sua senha, confirmação de senha e o aceite dos termos aqui do nosso programa de afiliados. Então, se você quiser ver todos os itens, todas as regras do nosso programa de afiliados, basta você clicar aqui nesse link que vai abrir uma tela com todos os termos de uso do nosso programa de afiliados para você depois não falar assim, ah, não foi notificado que a regra lá na PLR Lab era dessa forma. É bom você ler para você ficar ciente das nossas regras e não ser pego de surpresa depois. Ok? Beleza, fez o cadastro, o nosso gerente de afiliados, ele vai fazer a verificação do seu cadastro. Depois, se for o caso, ele vai aprovar, você vai receber um e-mail afirmando que você foi aprovado no nosso sistema de afiliados. Se for rejeitado, também você vai receber um e-mail de rejeição lá informando o porquê e assim por diante. Então, você faz o cadastro, a gente verifica aqui e aprova ou não o seu cadastro. Ok? Uma vez que o cadastro foi aprovado, você vai poder realizar o login aqui na sua área de afiliados. Está aqui o link para você poder acessar, login afiliado. Aí, embaixo, você colocar o seu nome de usuário e a senha que você cadastrou e clicar em entrar. Se você, porventura, esquecer a senha, você pode clicar aqui e perder a senha e você vai recuperar a sua senha de afiliado. Pronto. Logou no sistema de afiliado, você vai ser redirecionado para a dashboard, ou seja, a área do afiliado, o local onde você vai poder verificar tudo que é inerente ao trabalho do afiliado. Pronto. Você vai receber aqui uma tela de boas-vindas, eu estou aqui logado em uma das contas que eu fiz de teste. Aqui você vai ter as informações iniciais acerca de comissionamento, a questão do mercado pago. Aqui tem um link também para você acessar o nosso grupo no Telegram, é importante você acessar lá. E aqui o link para você assistir tutoriais, que é a nossa área do TutorLab. Como eu falei, eu sempre vou colocar alguns vídeos lá relacionados ao programa de afiliados para facilitar a sua vida no sentido de dúvidas que você vier a ter futuramente. Está bom? Pronto. Aqui é o tutorial, você clicando aqui vai abrir esse vídeo que você está assistindo agora, você vai assistir esse vídeo clicando nesse botão, tá certo? E agora vamos aqui um breve tour turístico aqui pela nossa área de afiliados. Clicando aqui em links de afiliado, você vai ter acesso ao seu link de afiliado, tá? É o link de afiliação que você recebeu para poder divulgar os nossos produtos. Nesse meu caso aqui, o meu link de afiliado é esse daqui, está aqui o link da nossa loja, o link da nossa loja, REF, que indica que é uma referência, um afiliado, e o ID do afiliado, no meu caso é 1, foi o primeiro afiliado que foi cadastrado na loja, no caso, esse é a conta aqui que eu criei de teste, né? Então, isso aqui é o link que você vai divulgar, ou seja, qualquer pessoa que clicar nesse link e começar a visitar a loja, ou seja, a pessoa foi direcionada para esse link aqui, vou até abrir aqui, e até, pronto, vou abrir a loja aqui nesse link, certo? Pronto, está aqui, PLRLAB.com.br barra REF, barra 1, pronto, esse é o seu link de afiliado, você está divulgando ele aí nas redes sociais, blog, mail marketing, nas suas estratégias de vendas, pronto, a pessoa vai ser direcionada para a nossa loja, qualquer produto que ele comprar na nossa loja, já vai ser marcado com a sua referência, então, suponhamos que ele comprou aqui o afiliado supremo, você já vai receber a comissão, não precisa você divulgar especificamente esse e-book, né? Você divulga aqui o link da loja principal, e qualquer e-book que ele comprar aqui no ar, da navegação dele na loja, a comissão vai para você, então, é indiferente se ele comprar esse, se ele comprar esse, ou se ele comprar esse, a comissão vai para você, né? Independentemente de você estar divulgando ou não o produto individualmente. Mas, Will, eu quero divulgar o produto individualmente, como é que eu faço? Aí você clica aqui no produto que você escolheu para divulgar especificamente, você copia aqui a URL dele, dá um CTRL C, você vai lá na sua área de afiliado, e tem aqui, ó, gerador de URL de afiliado, então, você vai colocar aqui a URL da página específica que você quer divulgar, dá um CTRL V aí, ó, que é o e-book PLR afiliado supremo, e clica para gerar o URL, tá bom? E aí ele já coloca aqui, ó, a referência no final, aliás, né? No final da URL que você escolheu aqui para poder divulgar, é só pegar esse link e agora divulgar o produto específico que você quer vender. Então, tem duas formas de você divulgar os nossos produtos. Primeiro, é jogando o tráfego para a nossa página principal, e qualquer pessoa que comprar qualquer produto da loja, você vai ser comissionado, e tem a outra forma que é você escolher um produto X e começar a divulgação só daquele produto. É só você gerar uma URL de afiliado que dá no mesmo. Mas eu não quero utilizar todo esse processo, como é que eu faço? Eu posso só vir aqui, por exemplo, ó, vou escolher outro produto. Vou escolher agora aqui o PLR receitas nordestinas. Vou clicar aqui nele. Se você não quiser utilizar o gerador de URL de afiliado, que por sinal eu acho bem mais prático, você pode vir aqui, e no final da URL colocar assim, ref barra e o seu ID de afiliado. O seu ID de afiliado é aquele número que você viu aqui, ID de afiliado. Pronto, aí vai ter a referência 1, ou seja, essa URL aqui vai ser a referência de um produto específico que você quer divulgar como afiliado. Você pode fazer dessa forma também, colocando só o ref e o seu ID de afiliado, ou vindo aqui e gerar uma URL de afiliado. E esse nome da campanha, o nome que você pode colocar para essa campanha que você está colocando, por exemplo, vou colocar aqui, divulgue, divulgue Facebook. Ou seja, eu estou gerando uma URL de página, que vai ser divulgada via Facebook. E se eu originar alguma venda lá, na hora que eu estiver divulgando, nas minhas estatísticas, nos meus relatórios de afiliado, vai ter lá, campanha, divulgue Facebook. Então, se eu clicar aqui em gerar URL, vai ter no final agora, a campanha. Então, essa URL aqui, vai ser a responsável por estar divulgando o PLR Afiliado Supremo, numa campanha que eu vou rodar no Facebook. Então, toda a venda que for originária dessa campanha, lá nos meus relatórios, vai ter lá. Qual foi a origem? Campanha no Facebook. Tá bom? Você vai conseguir identificar quais são as campanhas mais efetivas. Essa parte aqui é a parte de afiliação e divulgação de produtos individuais na nossa loja. Mas, também temos link para se afiliar ao plano de assinatura. Não sei se você viu, mas nós temos também o nosso plano de assinatura, onde as pessoas podem realmente se associar à nossa loja, em planos que são mensais, o plano vitalício e o anual. A pessoa pode se tornar um membro VIP e ter acesso a todos os produtos de uma única vez, pagando uma mensalidade. Se você quiser se tornar afiliado ao plano de assinatura, é só você clicar aqui, que você vai ser redirecionado para a Hotmart, para você se afiliar por lá. Porque aqui, a gente tem o nosso sistema de afiliados próprio e temos o sistema de afiliados da Hotmart, que é os nossos planos de assinatura recorrentes. Por lá, você vai ganhar 50% no primeiro pagamento do cliente e 30% de forma recorrente. Lembrando, 50% de pagamento de comissão no ato da contratação do plano, seja ele mensal, seja ele vitalício ou anual. Você vai ganhar 50% ali no ato da contratação do cliente. E 30% de forma recorrente, ou seja, no segundo mês em diante, você vai ganhar 30% em cima da comissão ali do plano que o cliente escolheu, seja ele mensal, vitalício ou anual. Tá bom? Então, clica aqui e vai lá para a Hotmart e solicita a afiliação também, para você não perder essa oportunidade. Tá bom? Então, aqui é o local onde você vai encontrar os links de afiliação, de afiliado, onde você vai poder pegar e divulgar os nossos produtos. Em estatísticas, você vai encontrar basicamente as estatísticas importantes do trabalho que você está realizando como afiliado. Por exemplo, aqui, visitas e URLs. Aqui são as divulgações que você está fazendo. Por exemplo, aqui você vai ter a URL que gerou aquela visita, a URL de origem foi tráfego direto, ou seja, a pessoa foi lá no navegador e colocou a URL direto, mas dependendo de onde você estiver divulgando, ele vai conseguir identificar de onde veio aquele tráfego. Certo? Aqui em convertido, ele diz, esse tráfego aqui, essa visita, ela não teve conversão, foi realizada no dia 6 de setembro, que foi na hora que eu estava realizando alguns testes, e não teve conversão. Essa aqui teve conversão, aqui é a setinha azul, no dia 7 de setembro, às 11h55. Então, assim, aqui você vai ter um panorama das visitas que você está recebendo a partir da divulgação do seu link, a data, a URL de origem desse tráfego, e se aquela visita gerou conversão ou não. Aqui na parte de estatísticas, você vai ter indicações não pagas, e indicações pagas, quantidade de visitas e a taxa de conversão. Então, aqui você já tem um panorama, eu tenho uma indicação não paga, ou seja, eu indiquei uma pessoa, porém, a que não paga indica que eu ainda não fui pago, ou seja, eu, afiliado, ainda não recebi essa comissão direto na minha conta. Tem uma indicação que eu fiz, mas ainda não foi paga para a minha conta do Mercado Pago. E as indicações pagas são as indicações que você indicou e já recebeu na sua conta do Mercado Pago. E as visitas foram, a quantidade de visitas geradas para poder gerar as conversões. E nesse caso aqui, por exemplo, a taxa de conversão está de 33%, certo? Aqui em rendimentos não pagos, são os valores que ainda não foram pagos na minha conta, no caso aqui, um exemplo, 6,80% que eu tenho para ser pago. rendimentos que já foram pagos e a taxa de comissão que é 40%. E aqui, caso você esteja trabalhando com campanhas, conforme eu já expliquei agora há pouco, você pode criar uma campanha customizada, como por exemplo, a gente utilizou Divulgue Facebook, você vai conseguir identificar a campanha, as visitas que essa campanha está recebendo, links únicos, se foi convertido ou não, e a taxa de conversão, tá bom? Então, quando você começar a divulgar a campanha que você criou, certo? Você vai conseguir ver aqui as taxas também nessa parte. Certo? Aqui é importante para você ter uma noção das conversões, das visitas, dos valores que ainda tem para receber, dos valores que já foram pagos, e assim por diante. Aqui é bastante intuitivo. Na parte de gráficos, é só para você ter acesso a um gráfico, que vai te dar um norte de como é que está o seu rendimento no mês, por exemplo, este mês, ontem, essa semana, e assim por diante, para você ter uma ideia de como é que funciona. Aqui você vai ter os pontos, rendimentos de indicação não pagos, rendimentos de indicação pendentes, rendimentos de indicações rejeitadas, rendimentos de indicações pagas. E aqui tem uma legenda para você poder entender melhor, e eu recomendo que você leia depois, para entender o que significa cada item desse, o que é um rendimento de indicação não pago, o que é um rendimento de indicação pendente, e assim por diante. Então, leia aí para você poder entender, o gráfico aí no geral. Em indicações, você vai ter aí um panorama, ok? Um panorama das indicações que você fez como afiliado, ou seja, das vendas que você fez. Por exemplo, aqui logo de cara a gente vê, total pago das indicações que a gente fez, ainda não temos nenhum pagamento realizado, essa conta é só de testes. Total não pago, 6,80, quando você encontrar não paga, porque você conseguiu realizar a indicação, porém, ainda não foi pago na sua conta bancária. Depois que você for pago, aí esse status vai mudar, e também essa 6,80 vai aqui para esse status, né? O total pago. Em indicação, aqui eu fiz uma indicação para testar a ferramenta, né? Aqui vai ter o número da indicação, que é o 3305, esse número de referência está vinculado diretamente ao meu sistema de e-commerce aqui dentro da loja, então eu vou conseguir identificar essa indicação, certo? Tudo de forma bem automática. A quantidade, 6,80. Descrição, qual é o produto que foi vendido? O e-book PLR, receitas nordestinas. Status, não pago, não está pago por quê? Porque ainda não paguei o afiliado direto na conta dele. E a data da realização dessa indicação foi no dia 7 de setembro, às 12h14, certo? Então você vai conseguir identificar as indicações que você fez, as vendas que você fez, o valor que você ganhou e o nome do produto ali que você realizou a venda. Então, eu levei tráfego para a página principal da PLR Lab e vi que vários clientes compraram um produto lá de funil de vendas, outro comprou um produto de afiliado, outro comprou um produto de ansiedade, tudo isso eu vou conseguir ver, você vai conseguir ver aqui nesse descritivo e vai conseguir identificar, nossa, eu vendi muito o e-book sobre ansiedade, então eu vou fortificar as divulgações junto a esse e-book, por quê? Porque é um produto vencedor da loja, aí você vai conseguir identificar a partir dessas métricas qual produto está convertendo melhor para você, e aí você pode fortalecer as divulgações diretamente naquele produto em particular, tá certo? Em pagamentos, você vai conseguir identificar a parte de pagamentos, ou seja, os pagamentos que já foram realizados e os pagamentos que ainda não foram realizados, aqui nós temos, ainda não temos nenhum pagamento realizado para você afiliado, e aqui o total de pagamentos que ainda estão por realizar, lembrando, nosso pagamento é no último dia do mês, direto na conta do Mercado Pago, em relação ao reembolso, a gente tem sete dias de garantia, se o cliente pedir o estorno, as comissões serão descontadas do valor que foi estornado ali, diretamente na sua conta, e aqui nós temos pagamentos de indicações, a data que foi realizada o pagamento, como nós não temos ainda pagamento para essa conta de afiliado, nós não temos esse relatório, mas aqui teríamos, na data, a data que foi realizada o pagamento, o valor que foi pago, o método de promoção e o status, certo? Em anúncios, também entenda anúncios como banners ou criativos, nesse caso aqui, colocamos algumas imagens, onde você vai poder pegar essas imagens, e divulgar, por exemplo, dentro do seu blog, dentro do seu site, nesses locais específicos, até mesmo dentro do próprio e-mail marketing, você pode colocar essas imagens, então aqui nós temos um banner de 350 pixels por 250, onde você pode pegar esse código aqui abaixo, e colocá-lo automaticamente, seja na sua ferramenta de e-mail marketing, seja no seu blog, na barra lateral, seja no seu site, também na página principal, você pode pegar só esse código, copiar e colar, que esse banner vai ser renderizado, e isso vai chamar a atenção visual da pessoa que estiver visitando o seu projeto, e aqui nós temos outros banners de tamanhos também diferentes, esse aqui é 468 por 60, é muito bom para colocar na parte do topo do site, aqui nós temos outra versão dele, aqui é outro banner um pouco maior, que é 728 por 90 pixels, a gente com o tempo vai colocando novas imagens aqui, mediante a gente for evoluindo o nosso programa de afiliados, para você poder pegar o código, copiar e colar, e começar a divulgação mais visualmente falando dos nossos produtos, inclusive você como afiliado pode até sugerir, materiais de divulgação, você entra em contato conosco, fala assim, o que eu gostaria, seria interessante você colocar, por exemplo, uma sequência de e-mails, ou colocar links textuais, para poder a gente pegar e começar a divulgação, a gente vai anotar todas as ideias, e vamos implementar, para sempre trazer novos materiais de divulgação, para você afiliado, em configurações, você vai poder ter acesso aqui, ao e-mail de pagamento, o e-mail que eu usava antes, para o meu mercado pago, eu não tenho mais acesso a ele, então eu criei outro mercado pago, com outro e-mail, eu posso mudar? pode, você vai vir aqui, vai mudar o e-mail, vai tirar esse, e vai colocar um outro e-mail, que esteja vinculado a uma conta sua, do mercado pago, para você poder realmente ter acesso, a essas informações de pagamento, e aqui você pode habilitar e desabilitar, as notificações de novas indicações, ou seja, toda vida quando for realizada uma venda, através da sua indicação, você vai ser notificado por e-mail, você vai receber um e-mail, venda realizada, certo? você vai receber essas notificações, tudo por e-mail, se você não quiser receber mais, é só você desmarcar essa opção, mas ninguém vai desmarcar, porque você quer ser notificado, quando alguma venda for realizada, aí você vai ficar ciente, do que está acontecendo, na sua área de afiliado, aqui dentro da loja, e aqui você pode clicar para deslogar, do nosso programa de afiliados, então, por enquanto, são essas informações, que nós temos aqui, na nossa área de afiliados, lembrando que nós sempre estamos trabalhando, para aprimorar cada vez mais, os nossos serviços, e via de regra, o nosso programa de afiliados, também entra nesse hall, de melhorias, que sempre iremos colocar aqui, seja na loja, e também nas outras funcionalidades, que nós temos aqui, então, a gente sempre vai estar trabalhando, para melhorar, e sempre trazer, o melhor para você, que a partir de agora, vai ser o nosso afiliado, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, sobre o nosso programa de afiliados, você pode me chamar aqui, pelo WhatsApp, pode me mandar um sinal de fumaça, que eu apareço para você, lembrando também, que teremos vídeos aqui, sempre que possível, sobre o programa de afiliados, na nossa área de tutoriais, sempre que possível, dê uma navegada lá, na Tutolab, veja os vídeos que estão lá, para você, realmente ter acesso, a informações, de qualidade, informações detalhadas, que vão te ajudar, a fazer um bom trabalho, dentro do nosso projeto, tá certo? No mais, eu vou ficando por aqui, eu desejo para você, desde já, boas vendas, sucesso, lembrando, trabalhar com PLR, é uma conversão muito boa, por quê? Porque você vai passar, para a pessoa, a ideia de que ela vai comprar, um produto, que ela vai poder modificar, a gosto, e revender aquele produto, como se fosse dela, então, essa ideia, converte muito, e pode ter certeza, que você vai vender bastante, trabalhando com os PLRs, tá bom? No mais, um grande abraço para você, qualquer dúvida, estou à disposição, e a gente se vê, por aí.